Botas de sangue Na areia, nas touradas de Madrid Na rinha do meu compadre Morre o galo, o povo ri Depois pede ao padre Cirso pra que a seca tenha fim Maltratando a natureza Castigando os animais Os dejetos desumanos Lutam pelo fim da paz Se julgam superiores Aos capetas canibais Desde quando o mundo é mundo O imundo se firmou Comendo pelas beiradas O cordeiro devorou Ainda pregam na igreja O sacrifício acabou A mentira faz-me rir A mentira faz-me rir A mentira faz-me rir A mentira faz-me rir Quebando o desnaturado Que falta de coração Que traveste a verdade Que mutila a criação Para ser assegura Se utilizam do canhão Ei, juram por Deus em vão 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 Telefonei para o diabo E pedi a explicação Ele disse, ó seu moço Eu não tenho culpa não Quando Deus criou Adão Sabia tudo de antemão Eu fiquei muito afamado Em bode me transformei Pra assumir todos os pecados Dos vilões fora da lei Estou pagando o pato Por fatos que eu nem sei O covarde que aqui chega Logo tem decepção Pois aqui ele não pode Usar armas e traição Cê não lhe mandou de volta Ao mundo de perdição Mas não digo que sou bom 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 Se você tá duvidando Eu posso lhe garantir Encrenqueiro aqui não entra A não ser pra divertir Se algum dia ele brigar Le corte os macos só pra rir Quero só me divertir Quero só me divertir Quero só me divertir Quero só me divertir Agora vê se não me veste Eu não sou a tentação Tenho pena dos coitados Que acreditam na lição Porque mesmo no inferno Não há tanta maldição Também sou cria de Deus E não faço distinção Já estou de saco cheio De ter que dar explicação Mas se tudo dá errado A culpa sempre é do cão Lembrei-me de outra coisa Um conselho eu vou dar Nem tudo está perdido Na terra tem bom lugar Fique longe da caterva Se dedique ao seu lar 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 Seu moço eu vou desligar Nunca mais liga cobrar As tarifas no inferno Estão pra lá de Bogotá Tenho que cuidar da festa Que forró já vai rolar O forró já vai rolar O forró já vai rolar O invejoso que aqui entra Sempre sofre de montão O objeto da polícia Não lhe deixo por as mãos Mas sua pena é mais leve do que no código de talião